Fala galera, aqui eu vou te trazer mais um vídeo pra vocês dessa vez no episódio 193 de Bleach. Eu tô percebendo um negócio que eles tão fazendo aqui, não sei se tinha isso e eu tava acostumado com o Digimon e tal. Cara, foram 4 minutos de episódio só de abertura e recapitulação, 4 minutos de episódio. Sobrou tipo 19 minutos de vídeo, de vídeo não, de anime né. E aí você vai tirar tipo o encerramento, mano o que? 17 minutos de anime? O que que tá acontecendo? Eu percebi isso, o episódio passando foi muito rápido, porque assim, eu pulo tudo né, eu pulo abertura, pulo resumo, pulo encerramento. E aí se vocês forem ver, o episódio tá com 19 minutos, geralmente tem uns 21, 22, 23, até 25 e tanto. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? O pessoal tá com preguiça de animar mais e tá querendo encurtar o episódio pra durar mais? Não entendi, enfim, eles escolheram assim, então beleza. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque Neliel está lutando contra o espada número 5, eu ia falar 4, não sei porquê, mas o 4 é o Kyoha. E não venceu, ela não é tão forte assim, ou o cara que não é tão fraco assim pra nivelar o jogo né. Então vamos ver a parte 2 da luta talvez aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de react se vocês me ajudam bastante. Mérita de ser inscritos para começarmos a assistir o One Piece e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados. Todo mundo, fechou? Essa é a uma ação, bora lá, bora o react. Ué, ele é igual o vivo, só que tem um olho. Ele se chamou de feio. Pois é, tem que ir do braço, isso aí. Mesmo nos parecendo iguais, com as mesmas técnicas, o falso vai ter um falso. O original é melhor. A dor, galera. Eles estão conseguindo derrotar os clones? Achei que ia ter aquele lance de, ah, tem que lutar, tipo. É, aí é um problema, né. Achei que, tipo, ah, tem que usar o range para lutar contra o Uri-Uri, blá 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 blá. Mas é um problema, aí lascou. Essa rotação não acaba nunca. Eu acho que você está certo. Hahahaha. Bem, essa é a beleza de quando eu estudo dando uma tecnologia um contra um. Toda vez que esses ondas são derrotados, eles se dividem e se multiplicam novamente. Toda vez que esses ondas são derrotados, eles se dividem e se multiplicam novamente. O design de ficar em vôde põe, dá? Um dos maiores dos anteriores. Não pensa que pode vencer, pensa. Não tá lá. Não tá lá. Não tá lá. É só olhar o olho Ah meu Deus do céu Você se parece que foi a cabeça O que? As forças Guineu do nada os cabelos tem as maquiagens e por que que ele ta usando calça não morrer talvez ta ai o do do Randy achei melhor assim ta ai o do Randy ele falou o que do cabelo também mas qual que é do cabelo dele é mas vai se multiplicar acho que é até pior fazer isso teria que achar um jeito de sugar essa tinta é o Batalha perdida, se tentarmos lutar, moradamos ao mesmo tempo. Vamos sair daqui? Ótima a ideia. Mas só um problema, não tem caminho pra fora daqui. Talvez sim, talvez não. Eu tenho uma ideia. Mankai. Lá vai. Mankai, ri rios, abre barulho. Não, tu não pode usar algo assim, é físico, idiota. Ele tirou, não tirou o limite? Mankai, 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 Mankai. Vai explodir o negócio dentro da Mankai. Caraca. Do jeito que eu suspeitei. Eu tinha a sensação que eles estavam copiando nossos movimentos. Cópia vê, cópia faz. Então eu os testei com minha Mankai e os fiz explodir o teto do carro. Ó o tanto de Mankai que tem lá atrás. O que é isso? Ainda está vivo, não é? Estou feliz em ver quem viveu, para ver meu plano funcionar. Eu sou o futuro. Eu sou o futuro. Vou te dizer uma coisa, gente. Às vezes, você e o ítimo são bem iguais. O que é isso? Um monte. Um pouco? O que é isso? Ou não? Poxa, acho que é isso. Ele criou asas. Temos um monte de sua vontade. Veja como cores. Vamos acabar com isso. Não vejo ação para continuar. Essa batalha já está começando a mexer. Está na hora de eu me esmultar Vou tentar fazer isso rápido Agora me permitam demonstrar o verdadeiro poder da minha Lalu Curiosa Tem de Lalu Curiosa Ai, 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 está contundendo bem, é, ai Você construiu meus fãs do Malcass, aaaaaaah Ah, sobrou um plano Eu entendi porque que aquele lhe sobrou, enfim Eu jurei para você que eu queria deixar o rei de Lalu Curiosa Eu percebi que tinha dois bichos meio que agachados com os braços assim E ele estava sentando nele, os olhos como pôr um trono É, ai, é Saiu de tinta lá dentro, o que que ele fez? Sugou todo o poder dele? O que que ele fez? Sugou todo o poder dele? Sua toda a vida Não, não morreu Não, não morreu Uriu! Uriu! Você tá aí, ó? Você vai ficar bem? Bem? Você vai ficar bem? Eu estava bem. Até você começar a gritar com o rei. Iuuuh! Olha só, meu mais novo brinquedinho. Um boiado do Uriu, é sério? Ok. E pra que certo? Qual é o seu, pô? Esse público tem vários sustos, demasiado para explicar. Mas ele está aqui para te substituir. Eu gostaria de agradecê-lo por ter sido um nenhum tão bom desse tempo. Entretanto, seu papel comum acabou de agora em diante. Ele é o Gui. O que você quer dizer? É um vudu. Você viu? Sentiu ou não sentiu isso? Você é um vudu. Talvez eu precise esclarecer e explicar um pouco mais. O vudu é faz de acu. Pensem nisso como um joystick que controla seus símbolos sentidos. Em muitas palavras... Uriu! Vai cortar o boneco no meio? Cortou o boneco no meio? É drama, quer ver? Trolei! Quer ver? Desculpe. Não quis causar o boneco nem nada. O efeito é feito para se dividir assim. Nada mais do que isso. Ah. Posso ver que você pensou que seria acortado ao meio? De qualquer forma, olha isso aqui. Todas essas coisinhas... São os órgãos dele. São os órgãos dele. É. Um... 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 Gente, qual a parte do Não seja pego, vocês não entenderam Caraca, mano Eu ia falar isso, focou só na luta desses aqui Não focou lá, interessante Eu me diga que você tinha a impressão Que o ranking dos esmaléros Me pode passar tanto tempo desaparecida Obrigada Toma cuidado, né Você me dá coxo Ué? Eu não sei se vocês perceberam A afeição dela enquanto luta A afeição dela enquanto está de boa Inclusive mostraram isso no episódio passado Ela está assim, ó Ela está mó Mó séria Aí ela vira por isso Por que parou a sua Sua antiga Eu parei com o ataque Porque vi você parando o céu o ataque Eles se respeitam, então? Pergunta, por que você quebrou o crânio dela? Tiveram um caso, certeza Oh, ela ficou bonita com essa roupa, tá? Ela ficou muito bonita com essa roupa, tá? Tiveram um caso? O que que é? E aí, enfim Sei lá Mas, é Focamos na luta do Uriu, né? Com o Cara estranho aí Eu não lembro o nome aí Legal, porque Eu fiquei imaginando, tipo Tá, beleza Está acontecendo um negócio no lado do Itico Mas e lá os outros dois? Eu fiquei imaginando isso Só que assim Eu pensei, pô Podem fazer esse esquema De foca em um Depois foca no outro Mas não Está focando nos dois, né? Aqui Focou mais na luta do Uriu Mas mostrou um pouquinho Só um pouquinho mesmo Da luta da Nellyel Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Vamos ver quais lutas eles vão focar Se já vai acabar alguma das lutas ou não Esse bagulho do voodoo aqui Bizarro, tá? Inclusive voodoo é pajacu Quem já ouviu falar isso é nóis Bate aqui Que aí eu não sou tão sem infância assim, né? Enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Eu vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais